Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo não passeia aqui por perto Pela estrada fora eu vou de pica dura Comer as piranha que eu encontro pela rua Ele, ele estrada fora eu vou de pica dura Comer as piranha que eu encontro pela rua